Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Notícia que a gente conseguiu apurar nas últimas horas e na real a gente conseguiu confirmar uma notícia que já vinha da mídia identificada com o Cruzeiro, né? Não sei realmente qual página começou a informar, então assim, de qualquer maneira ficam os créditos aqui mas a realidade é que o meio campista Christian está indo para o Cruzeiro na temporada que vem a gente vai tentar explicar tudo o que foi apurado aqui, é uma negociação não tão recente assim mas uma negociação que deve ter o desfecho positivo para o acerto do jogador que é Piá do Caju com o time de Minas Gerais vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal e óbvio, lembrando que a KTL é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, QR Code, código para Freebet e óbvio, lembrando você sempre apostar, brincar e jogar com responsabilidade gente, seguinte, primeiro eu vou informar, depois a gente comenta a situação do Christian o que eu consegui apurar? 1. Christian é desejo antigo de Fernando Diniz desde a época do Fluminense chegou a procurar o Atlético para negociar o Christian ainda com a camisa do Fluminense mais de 5 vezes era um interesse realmente muito grande do treinador em poder contar, em poder trabalhar com o Christian o treinador acredita que o Christian combina muito com esse modelo de jogo que o Diniz prega que o Diniz tem nas suas equipes o primeiro ponto é esse segundo ponto, Christian deixou uma impressão muito boa com o Alexandre Matos Alexandre Matos que foi diretor de futebol do Atlético viu que era um jogador muito trabalhador teve uma boa fase em 2023 quando o Matos ainda estava no Atlético então mais um profissional de peso do Cruzeiro com boa impressão em relação ao Christian beleza? O ponto é esse Christian teria contrato até o final do ano que vem com o Atlético o Atlético ou teria que negociar ou teria que renovar com o Christian então o Atlético opta a negociar o Christian levando em consideração que já não estava mais no clima e eu acho que agora começa o momento da gente comentar essa saída do jogador Christian foi um jogador que na temporada passada foi um dos mais importantes do Atlético foi peça importante em 2021 no título da Sul-Americana na campanha de final da Copa do Brasil foi peça importante em 2020 quando a gente faz aquele segundo turno muito bom só que a vibração não era a mesma estava muito claro que o Christian não conseguia ser o mesmo jogador eu não sei se pela sequência de lesões que acabou tendo isso acabou baixando o ritmo do Christian não sei se por em muitos momentos a gente entender que o Christian merecia titularidade e ele não recebia titularidade e ele acabava se sentindo injustiçado mas não era o mesmo Christian eu boto o Christian na lista de decepções que a gente teve nessa temporada um jogador que não conseguiu ser criativo um jogador que não conseguiu ser perigoso não conseguiu entregar os gols importantes que sempre entregou eu acho que o próprio Christian sabe que foi uma temporada muito abaixo dele o próprio Christian sabe que foi uma temporada que tudo que ele vinha entregando a gente viu em pequeníssima escala alguns gols importantes nas Copas é verdade mas assim hoje o sentimento de perda do Christian é completamente diferente do sentimento que eu tive quando ele quase foi para o Bahia hoje eu entendo a saída do Christian hoje eu acho que a saída do Christian faz sentido tanto para o Atlético quanto para o jogador eu não via por exemplo o Christian jogando para caramba no Atlético na próxima temporada eu não via o Christian tendo vida longa no clube como eu imaginei em algum momento que ele poderia ter principalmente depois de uma temporada passada que eu acho que ele atingiu o seu melhor nível sendo aquele cara ali pelo lado esquerdo então no final das contas é uma saída que eu acho que marca um fim de um ciclo que eu acho que foi bem sucedido Christian sobe em 2020 é campeão paranaense é campeão da Copa Sul-Americana é campeão paranaense novamente chega querendo ou não na final da Copa do Brasil na final da Libertadores então o Christian faz bastante parte desse momento vencedor do clube só que agora bicho é assim a roda tem que girar a roda tem que girar o clube tem que entender que ciclos precisam terminar e eu acho que o sentimento é que é só mais um jogador que precisa encerrar esse ciclo como por exemplo é o caso do Eric que é outro jogador que eu acredito que a saída vai acontecer até o final da temporada eu acho que a gente está vendo o primeiro passo de uma das maiores reformulações que a gente viu recentemente no elenco do Atlético o elenco do Atlético precisar fazer uma reformulação desse nível porque realmente acredito que muitos jogadores vão sair naturalmente muitos jogadores vão ter que entrar óbvio que gera uma dúvida pô a gente brigando pra não cair o jogador já negociado como é que vai ser a utilização do Christian que querendo ou não perdeu o espaço mas é um jogador que naturalmente a gente pode querer contar com o jogador em algum momento precisar contar com o jogador em algum momento mas aí entra a questão da gratidão que o cara tem com o clube enfim, tudo que o clube proporcionou pro jogador o Atlético formou o Christian acho que já está numa rotação abaixo acho que essa rotação não vai ficar ainda mais baixa então a situação do Christian é mais ou menos essa deve vestir a camisa do Cruzeiro deve ser a primeira saída concretizada do Atlético querendo ou não, a gente teve a saída já do Jaderson Jaderson que foi um dos destaques do Remo na Série C jogando de volante mudou de posição e cresceu na carreira pelo primeiro momento que se afirmou na carreira continua no Remo o Atlético até tentou renovar o contrato segundo meu amigo Vinícius Fulano mas no final das contas Jaderson permanece no clube azulino beleza meu povo? então a gente vai informando as notícias de mercado mas o Fernando Diniz vai ter sua vontade atendida Christian deverá ser jogador do Cruzeiro então o Fernando Diniz vai ter seu trabalho e aí então o Fernando Diniz vai ter sua vontade atendida